Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Eu acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços eu Em teus braços eu Em teus braços eu Em teus braços eu Recaio em tua graça Recaio de novo em suas mãos Eu recaio em tua graça Eu caio de novo em suas mãos E se eu passar pelo vale Eu acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços eu Meu descanso Em teus braços eu O meu descanso Em teus braços eu Em teus braços eu Em teus braços eu